O Centro de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Sábia está localizado no distrito da Moamba, a pouco mais de 100 km da cidade de Maputo, desenvolvendo diversas atividades de pesquisa no ramo agrário. O Centro de Sábia é uma instituição adjacente à Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Manolani. Ocupa uma área de pouco mais de 400 hectares destinados à produção agrícola. Foi criado para ser o elo de ligação entre a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal e a comunidade de Sábia. Dentro da comunidade de Sábia nós temos os produtores familiares, temos os produtores privados, os ditos grandes produtores, temos os ONGs e outras entidades que existem, que estão presentes em Sábia. O CEDAS, o Centro de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Sábia, também existe como base para a realização de aulas práticas do curso de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Manolani. No âmbito das suas responsabilidades, o Centro de Sábia realizou de 18 a 20 de junho um curso sobre gestão de solos e sistemas de irrigação, destinados a agricultores e extensionistas de Moamba e Sábia. Foram pouco mais de 40 agricultores que participaram do curso. O objetivo era adotar os camponeses locais de ferramentas para uso sustentável dos solos e melhorar a eficiência do uso de água na irrigação para incrementar a produção. E desta vez decidimos realizar um curso um pouco diferente daquilo que tem sido o habitual dos cursos, tanto por parte do Centro, como por parte de outras entidades que dão formação aos agricultores. Em geral, os cursos que têm sido dados para os agricultores são cursos relacionados, muito direcionados a questões de produção, combate a doenças, entre outros. Portanto, nós desta vez optamos por mudar um pouco essa tendência e dar um curso que possa dar a melhor capacidade aos agricultores de fazer a gestão dos solos, da sua qualidade de solo e também a gestão dos seus sistemas de reira. Durante a capacitação foram apresentados diversos sistemas e tipos de irrigação que ajudam na melhoria da produção agrícola. A questão da qualidade dos solos e climas mereceu debate durante a capacitação de dois dias. No que concerna a parte prática, os técnicos brasileiros que procederam à formação visitaram algumas machambas dos camponeses, partilhando experiências de campo. O processo visto muitas vezes é que o próprio pimenta, o grudado de pimenta, pode crescer bem, pode adubar, fazer tudo, mas depois começam as plantas a ficar secas, não sei o que, os frutos que querem e o que dá. Agora, quer dizer, onde é que eles vão dar água para depois? Aí é que está o problema. O Centro de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Sábia dispõe de condições climatéricas e materiais para pesquisas do grão agrário e, por isso, tem estado a capacitar as populações locais em técnicas de produção. Música Música Música